Leô Leô Goma Leô Goma Leô Goma Leô Goma Leô Goma Na waga mbali tau walaia Bami madim shinra na musuke shanta niri mone ni Leô Leô Goma 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 Amém. 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 Tis ufi tararano Brrr Eh, 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 eh Eh, 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 sinna! Sinna! Ngo farote, ngo torke! Ngo go kua rungia weee! Malakaradela waringumulo wakza wana wanu Makasiyayu nepevoni O que é isso? Bate em paz do mundo Música Madiba Cossito, Halima, unathe o Música She, 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 she Chamulima, nina lana Nako o fua gururisi Ojodyo Bate em paz do mundo Alíma, rumba turi Amiga, rumori Chamulima, nina lana Halima, bamba, mata kanipe, wahabidi Amém. Amém.